Professora, posso ir ao banheiro? Não! Tu não manda em mim? Professora, a merenda é o que hoje? Mano, não é aula de merenda não! Tinha três laranjas e comi tudo. Quantos que ficou? Dois! Não! Hoje é pra ver em dupla! Ê! Você e Deus! Ó! Eu tinha cinco pirulitos e comi tudo. Quantos que ficou? Eu não deixei nem um pra mim! Oi galera do Tupi, tudo bem com vocês? Se vocês gostaram do vídeo aí, vocês sabem o que tem que fazer. Clica aí o seu gostei e se inscreve. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, por favor, pra me ajudar. Tá chegando no duzentos e vocês sabem, né? Se chegar no duzentos, vai ter MCs na escola! Uh! Então gente, compartilha o meu canal pra fazer sucesso, que MCs na escola vai ser pancada, gente! Então compartilha os vídeos, então tchau!